Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de começar o assunto, quero te lembrar de se inscrever no canal, tá? Pra você receber e também na... Ah, desculpa, também no sininho aqui embaixo pra você receber as notificações a cada novo vídeo que a gente postar. É uma forma de você dizer que gosta desse tipo de conteúdo e que a gente pode continuar produzindo sempre pra você. Bom, entrando no assunto do vídeo de hoje, esse é um tema que eu acho que... Eu tenho absoluta certeza que talvez você nunca tenha visto, tá? Na verdade, pode ser que você tenha visto um parecido no meu blog, né? Uma vez que eu fiz um artigo sobre segmentação no mercado financeiro. Mas aqui é interessante porque o que eu quero dar pra você é uma visão invertida, né? Uma visão de como algumas coisas acontecem de maneira... Não da ótica do investidor. Sua como cliente de uma instituição financeira. Mas inverter essa visão pra que você compreenda esse processo e pra que você não crie expectativas irreais sobre a forma como você vai ser atendido. Então, por que que normalmente um investidor se sente mal quando ele é... Se sente mal atendido ou em corretoras ou em bancos? Vamos entender isso direitinho porque é importante, primeiro, e o objetivo desse vídeo é esse, é calibrar a sua expectativa quando você vai ser atendido por qualquer serviço de corretora, de empresas de assessoria, banco, etc e tal. Porque é muito importante que você entenda isso do ponto de vista contrário, tá? Teve um artigo... Eu não sei, na verdade, se eu coloquei um artigo. Acho que sim, foi um artigo, sim, tem no blog também, que é um outro assunto. Mas que em alguns eventos que eu participei já ao longo da minha carreira profissional sobre finanças pessoais e sempre um dos temas era explicar sobre o funcionamento do crédito, né? E o efeito que ele pode causar nas finanças, o efeito ruim por causa dos juros e tal e como que aquilo dificulta o caminho de acumulação de patrimônio daquelas pessoas que têm algum tipo de endividamento. E eu quis mostrar nesse... Não é que eu quis mostrar? Foi que chegou num momento que eu falei poxa, eu tenho que mudar essa forma de explicar isso. Eu vou começar a explicar isso na visão do banqueiro porque a pessoa vai entender por que as linhas de crédito cada uma tem um risco diferente da outra e por isso ela tem um custo de juros diferente. Então o que eu quero propor nesse vídeo é justamente a mesma coisa. Nós vamos inverter esse processo para que você consiga entender muito bem como que se dá o atendimento, tá? para você, investidor, nas instituições financeiras. Então, a primeira coisa que a gente precisa é que você calibre a expectativa e a realidade do serviço que você vai ter. Então todo, qualquer serviço que a gente contrate, existe sempre uma expectativa que é criada. E quando essa expectativa é maior do que a realidade do que vai ser entregue para a gente, a gente se frustra, a gente fica decepcionado, a gente esperava uma coisa e viu que não era muito aquilo. Então isso acontece em qualquer serviço que a gente vá prestar. Então a grande dificuldade que eu vejo nesse ponto é que a gente cria uma expectativa X e essa expectativa pode não ser adequada para aquilo que a gente está contratando, né? E também uma falha, obviamente, de quem presta o serviço não comunicar isso de uma forma muito clara logo no início de uma relação de prestação de serviço. Um exemplo que eu dou é o seguinte, não sei se tem na sua cidade, mas aqui em São Paulo já tem alguns anos que tem algumas academias que trabalham com baixíssimo custo, mensalidade bem barata. Então você vai malhar, você vai pagar R$69, por exemplo, por mês e vai ter lá a academia. E você tem aquelas academias que têm um custo mais elevado. Obviamente, quando você tem uma academia de custo mais baixo, você não tem como esperar que você tenha todo um apoio de professor fazendo todo o contato o tempo todo, né? Na verdade, isso nem existe mais. Hoje, na verdade, as pessoas têm... Quem quer um atendimento individualizado, paga um personal e vai fazer academia, né? Mas você tem essas academias de baixo custo e você tem aquelas um pouco mais caras. E aí, muitas das vezes, existe uma diferença de serviço. Então você não pode, às vezes, querer um atendimento ou criar uma expectativa de que um serviço que tenha foco no menor custo e na maior eficiência operacional possa ser também o serviço, o melhor serviço ou o mais elaborado ou o mais requintado, porque é incompatível a receita que gera uma coisa da outra. Então, quando a gente traz isso pra dentro de investimento, é importante você entender algumas coisas relacionadas, por exemplo, às corretoras ou ao serviço de assessoria de investimento ou até mesmo aos bancos também, tá? Quando você faz um investimento, a corretora e os assessores, especificamente, eles vão ser remunerados em uma comissão em cima daquele produto que foi vendido. Então vamos supor que você adquira um fundo DI, tá? Você vai lá, abre uma contracorretora, tem uma empresa que te atende e você vai adquirir um fundo DI porque aquilo faz sentido pra você. Você vai baixar fundo DI na faixa de 0,3% ao ano de taxa de administração. Então você aplicou lá 100 mil, vamos pensar, tá? E ou outro fundo, um fundo de ações, tem mais risco e tudo mais, que é a taxa de administração na faixa de 2% ao ano. Bom, você tem uma outra coisa que é o título do tesouro. Quando você compra a maior parte das corretoras, a maior parte não, a menor parte, mas já uma parte significativa, não cobra taxa, né? Então você tem esse tipo de situação que não tem custo, não tem um tipo de remuneração pra empresa. E você tem os ativos de renda fixa, né? Que um CDB, por exemplo, como é que uma corretora ganha dinheiro com um CDB? O banco paga, passa pra ela o CDB a 120% do CDI, por exemplo, ela vai repassar pro investidor a 118% e vai ficar com a diferença. Então, esse é um ponto importante de você entender, porque na hora que você entende a remuneração que tá envolvida nos produtos, isso vai começar a fazer mais sentido pra você entender como que existe uma certa dificuldade no atendimento a todos os investidores, quer ver? Obviamente que assim, quanto mais exótico é o produto, uma operação estruturada, um COE, alguma coisa assim, maior a tendência dele pagar uma remuneração maior, tá? De comissão, pras corretoras e pros assessores. Então isso é importante. Mas o ponto que a gente precisa entender é o seguinte, existe uma coisa chamada ROA, né? Que é o Return on Asset, né? Ou seja, que é o retorno que o capital investido de um investidor gera para as empresas que prestam o serviço pra ele, certo? Então, numa média geral, esse ROA, ele gira entre 0,3% ao ano e 0,5% ao ano, tá? De remuneração. Isso significa, por exemplo, que se você pegar um fundo DI, né? E você... 100 mil aplicar num fundo DI e você, sei lá, tiver 0,3% ao ano, isso daria 300 reais por cento... 300 reais de remuneração anual, né? Para a gestora. E vamos supor que a pessoa que está trabalhando que você ganha metade desse valor, ela está tendo uma remuneração de 150 reais por ano em cima de 100 mil reais. Então, neste caso, nós estamos falando de um ROA de 0,15% ao ano, entendeu? Então, veja como isso vai impactar diretamente na rentabilidade daquele que está fazendo o processo. Se você investe 100 mil em tesouro, não existe taxa. Então, quem vai te orientar nesse processo não vai receber absolutamente nada, né? Então, 100 mil reais numa carteira agressiva pode render para aquela pessoa que está te orientando, sei lá, 1% ao ano, que daria mil reais por ano para cada 100 mil investidos, por exemplo. Então, numa carteira balanceada, cada 100 mil vai dar entre 300 e 500 reais por ano, por exemplo, de remuneração, mais ou menos, tá? Fazendo uma... Tem aqueles que vão gerar nada, tem aqueles que vão gerar 100, tem aqueles que vão gerar 200, 500, 800, mil, e um pouquinho mais. Depende aí do perfil de cada investidor. E isso mostra para você como que essa remuneração dificulta, às vezes, com que o atendimento seja personalizado. Dificulta, não é que a pessoa não quer dar, é porque é impossível para a pessoa dar um atendimento personalizado. Um custo-hora de um profissional desse hoje é na faixa de 300, 350 reais por hora. Então, se você é um investidor e você tem um assessor de investimentos, por exemplo, você acha que você consegue manter esse profissional? Não, você não consegue. Ele não consegue sobreviver de um ou dez clientes. É impossível, né? Ele não vai receber, sei lá, 500 reais por ano e viver disso. É impossível, completamente impossível. Então, esse tipo de negócio é um negócio de escala. Então, é importante, é fundamental, é essencial para a sobrevivência das pessoas que fazem esse tipo de atendimento que existam muitos clientes e que existe um bom volume financeiro, porque assim elas vão poder viabilizar as atividades que elas realizam. Então, hoje, um profissional tem que atender, pelo mínimo, começando assim, 50 milhões de reais. Um profissional tem que atender. Não tem como ser menos, porque senão ele não consegue ter uma boa remuneração e aí ele está com uma colocação ainda ruim na atividade dele. Então, por exemplo, existem empresas de assessoria com mais de um bilhão de reais em assessoria, né? Dos clientes investidos sobre assessoria. Então, aí, isso mostra para você que isso é um negócio de escala. Então, se um assessor for ter clientes de 100 mil reais, ele teria que ter 500 clientes para ter 50 milhões de reais. Então, para começar a se viabilizar, agora, para atender 500 clientes é um desafio grande. Então, como é que você atende 500 clientes e vai dar um atendimento personalizado? O cara vai te ligar, você vai atender na hora que quer, ele vai te mandar o WhatsApp, você vai ter a resposta imediata. É impossível isso acontecer. Então, em função disso, o que acontece no mercado financeiro? Você começa a ter uma limitação de tempo à pessoa que trabalha. Por quê? Porque o tempo dela é definido, não tem como ser aumentado, né? E aí, as pessoas começam a elevar uma régua de patrimônio. O que é isso? É falar assim, pô, eu só vou começar a atender pelo menos quem tem 300 mil ou 500 mil ou 1 milhão de reais para investir. Porque assim eu posso ter menos clientes, alcançar os montantes que satisfazem a atividade e continuar crescendo sem crescer muito a quantidade de clientes. Então, essa realidade, ela serve para assessores de investimento, para corretoras, para bancos. Então, todo mundo vai ter que fazer uma segmentação a partir de quanto o custo-hora de um profissional atendendo vai ter que ser viável, né? Então, isso é importante de entender. Então, aí você começa a ter a criação dos segmentos, que é justamente isso que eu falei em um dos artigos do blog, tem lá a segmentação do mercado financeiro, e eu mostro como é que é um pouquinho da divisão dos bancos nesse processo, tá? Agora, se você é um investidor e você está abaixo da régua, o que é abaixo da régua? Abaixo desse mínimo que normalmente viabiliza uma sessão de investimentos atender e se dedicar daquela forma, o que você vai fazer? Vai ficar sem investir, sem orientação? Claro que não. Você tem que calibrar a sua expectativa. Então, primeiro você tem que entender que o seu foco tem que ser muito no seu trabalho, onde você retira o dinheiro, né? E também na sua educação financeira, para que você continue tomando as decisões também com muita independência. Porque não vai ser possível. Aliás, muitas empresas nem vão querer atender se você estiver abaixo da faixa. Então, isso é importante que você entenda. Então, se um custo-hora profissional pode ser de R$300 a R$350, e você vai fazer um investimento de R$100 mil, e a sua carteira te gera R$300 e R$500 por ano para ele, menos impósitos e mais, como é que vai se dar isso aí? Significa que você vai poder gastar uma hora dele, e isso vai ser o zero a zero dele, não vai ter ganho. Então, olha como essa situação é louca. Por isso que eu quis inverter isso para vocês, para que você entenda que, às vezes, uma determinada expectativa que você possua sobre alguns atendimentos não vai se materializar simplesmente porque é inviável, entendeu? Então, o que algumas empresas fazem? Elas optam por não atender, simplesmente, ah, não atendo, ou então elas começam a criar ferramentas de atendimento para o grupo de clientes abaixo da régua, digamos assim. Então, começam a trabalhar a busca por eficiência operacional, então, com a eficiência operacional você consegue fazer com que uma hora de trabalho você consiga atender 20 investidores, e não apenas um investidor. Então, isso viabiliza, porque o custo de uma hora seria R$300 de um atendimento e passa a ser, sei lá, R$3, ou R$5, ou R$30, então, começa a ficar viável o atendimento, R$15, sei lá, e você começa a padronizar o atendimento. Então, essas medidas você vivencia em tudo quanto é lugar. Você vivencia no banco, o banco coloca lá o atendimento online, o chat dentro da sua conta para você mandar, os bancos todos estão fazendo isso aí. Por quê? Para poder conseguir atender ao grande público. O público não consegue sozinho viabilizar uma hora ali e tal, de um atendimento, mas ele consegue, por meio de padronização e eficiência operacional, consegue melhorar isso. Então, a padronização do atendimento, mecanismos de ter uma boa velocidade de retorno das suas demandas, então, isso tudo, o uso de ferramentas adequadas, isso tudo facilita com que as empresas possam dar um atendimento para aqueles que estão abaixo da régua, que seja um atendimento justo, bem feito, mas que não seja caro e oneroso e impossível de se viabilizar para as próprias empresas. Então, isso é uma coisa natural, não tem como fugir disso. Então, por exemplo, quando você estiver numa situação onde você quer receber uma assessoria e tal, e você tem os canais de utilização, de interagir, saiba, por exemplo, que é muito difícil ser viável para uma empresa de assessoria, se você está abaixo da régua daquela empresa de assessoria, que você tenha um atendimento por telefone, por exemplo. Por quê? Porque vai ter que um profissional ficar parado, disponível para te atender, e aquela conversa vai demorar 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Então, é inviável. Um atendimento por e-mail, por exemplo, acaba sendo viável para todo mundo fazer. Por quê? Porque você coloca a demanda, a pessoa te responde a demanda, e aí a pessoa consegue padronizar as respostas, consegue trabalhar isso, e aí sim, você consegue ter um atendimento. Outro atendimento que é muito inadequado, por WhatsApp, é impossível. Você já imaginou uma pessoa que tem 700 clientes e você atender alguém por WhatsApp? Pode atender. Eu compro pizza pelo WhatsApp, por exemplo, não tem problema, mas você bota ali, e você, dependendo daquilo dos serviços que você está colocando, você não pode ter uma expectativa de resposta imediata. Ah, eu vou colocar aqui. Não é à toa que nenhum gerente de banco dá para você o telefone de celular ou WhatsApp. Por quê? Porque seria impossível. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma operação no momento e aquilo não é possível ser respondido no momento. E tem uma fila de 40, 50. Como é que a pessoa vai gerenciar isso? Então, isso vai te criar alguma frustração nesse atendimento. Entendeu? Então, outra coisa que também as instituições financeiras fomentam é o autoatendimento. É o seguinte, ah, não, eu mesmo faço a minha aplicação, eu mesmo faço o meu resgate, é claro que eu vou consultar a instituição para tirar dúvidas sobre os produtos, lógico, da forma como for possível, ou pelo chat, ou pelo e-mail, ou pelo que quer que seja, mas o atendimento operacional fica a cargo do próprio investidor. A gente mesmo vai numa internet banking lá e faz a TED, não precisa ficar ligando ninguém para fazer isso. Então, da mesma forma, quando a gente faz nos investimentos por meio das corretoras, é te dar a ferramenta para você executar tudo. Então, o objetivo aqui é calibrar as expectativas do investidor, e entender que muitas vezes um investidor, ele cria uma expectativa de atendimento, só que ele, infelizmente, ele ainda, ainda, porque é um processo que daqui a pouco ele vai estar, não está nas faixas segmentadas que permitem um atendimento personalizado do ponto de vista da empresa. Então, isso faz com que, isso é importante, em vez de não entender, porque às vezes não adianta ele sair de uma empresa e ir para outra, ou ir para outra, trocar de corretora, ou ir de um banco e ir para o outro e achar que aquilo vai mudar a relação que ele tem, porque não vai mudar, porque ele vai estar enquadrado num segmento que ele tem que ter um atendimento massificado, não tem outra forma disso acontecer. É claro que você sempre tem, está no seu, é sua missão procurar um melhor atendimento para você, no entanto que você tem que entender que a sua expectativa tem que estar mais ou menos calibrada, senão você só vai se frustrar e você vai querer coisas que são inviáveis para quem está te prestando o serviço. Então, esse ponto é muito importante que você compreenda, porque é assim que se dá a segmentação do mercado financeiro. Então, é importante que você dimensione isso e por isso que eu quis colocar esses valores claramente para você entender que às vezes não é que você está sendo mal atendido, não, às vezes é porque o seu segmento não permite com que o atendimento seja personalizado, o que não significa que você também não possa procurar instituições que te façam um atendimento de maneira alternativa, de maneira que não vai ser o personalizado, mas vai sempre te dar informação, vai ter um canal de contato que sempre vai retornar, que nunca vai ficar um e-mail perdido ou qualquer mensagem, dependendo daquilo que a instituição utilizar. Porque aí sim você vai conseguir ter. Então, o que eu quero dizer para você é uma forma de você extrair o melhor daquilo que você tem de serviço e não criar uma expectativa irreal e achar que vai ter que ser de um jeito, porque se não for viável para quem está te prestando o serviço, não vai acontecer. então não vai adiantar você ficar batendo cabeça nisso, não vai. Então, esse era um tema que eu queria tratar, esse tema eu estou querendo tratar há muito tempo, eu não tinha ainda pensado na forma de fazer, mas eu achei que a forma mais direta, mais simples e mais honesta até com você que acompanha o conteúdo, é explicar como que é a remuneração das pessoas que trabalham nesse processo, porque senão você acha que é alguma coisa pessoal e não é. então a pessoa tem lá mil clientes ou quinhentos clientes, a empresa tem, sei lá, vinte mil clientes, não tem como essa coisa ser sempre, sempre, sempre personalizada no sentido do atendimento. Agora, é claro, tem que ser personalizado no sentido de sugestão de coisas que satisfaçam as suas necessidades e as empresas que tiveram organização, uma padronização para fazer isso da melhor forma possível vão conseguir suprir sua necessidade mesmo que você não seja segmentado. mas esse é o ponto, é o grande desafio que o mercado enfrenta, entregar a você, caso seja o seu perfil, um serviço que seja viável para a instituição e que seja adequado a você também. Beleza? Bom, então era isso que eu queria falar nesse vídeo, clique aqui no joinha, gostou do vídeo, inscreva-se no canal, clica-se no sininho que tem algum lugar aqui e para você receber as notificações de cada novo vídeo que eu postar e entre no blogvalor.com.br cadastra o seu e-mail e receba a nossa newsletter. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.